O Brasil é reconhecido mundialmente como uma rede extremamente segura. Os casos que nós tivemos ao longo de anos são casos residuais, pontuais, onde existe a suspeita de que a transmissão seria por transfusão. Essa é a proporção do número de casos nos últimos 10 anos que a gente pode passar. Em relação tanto a HIV, hepatite C e a hepatite B. Mas o Brasil é fortemente reconhecido como uma rede extremamente segura e principalmente em relação a essas doenças que nós já conhecemos. Quando eu falo do rigor da coleta do sangue e do rigor do ato de transfusão, é principalmente para doenças que nós não conhecemos ainda. Principalmente você ter o rigor no ato da coleta, afastar situações de risco para afastar risco de transmissões de infecções de doenças que nós não conhecemos ainda. E o rigor para a prescrição, a receita da transfusão, é para afastar ainda mais doenças que nós não conhecemos ou reações que a pessoa possa ter ao receber o sangue, que independe de um agente infeccioso. Reações relacionadas a outras partículas, substâncias que tem dentro do sangue e pode provocar reações na pessoa. Meninos, a todos os estados vão receber centros de referência dos testes, né? Entre esses estados tem algum do norte? E como vão ficar os estados que não vão receber esses centros de referência? Como vão ser realizados os testes nesses estados? 100% da rede do SUS será testada pelo NAT. Toda a rede será testada pelo NAT. Nós implantamos a plataforma como centros de referência, são os centros mais estruturados para ter a plataforma do teste. Eventualmente pode ter necessidade de deslocamento da bolsa para a realização da testagem, acompanhamento dessa plataforma do teste. Na medida que você vai implantando esse tipo de teste, aumentando o número de especialistas no teste, capacitando mais as pessoas, investimento que possa existir em algumas estruturas de hemocentros ou agências transfuncionais, você vai conseguindo expandir, capilarizar mais também a presença do conjunto da plataforma. Mas 100% da rede do SUS será coberta, já é coberta desde julho. Nós tivemos o cuidado de implantar a plataforma em 100% dos hemocentros brasileiros, de toda a rede do SUS. Em julho nós concluímos, o último estado foi o estado da Bahia, concluímos 100% da implantação do NAT, da plataforma, pessoas capacitadas, teste de qualidade em relação a isso. Toda a rede já está funcionando dessa forma e agora com a portaria, a rede privada também é obrigada a usar o teste do NAT, além de tudo o conjunto da rede do SUS. Ministro, você é bancos privados? Cerca de 30% das transfusões que acontecem no país, acontecem captados na rede privada. Uma parte dessa rede privada de bancos de sangue também são credenciados, oferece esse sangue para o Sistema Único de Saúde e uma parte muito menor oferece exclusivamente para o setor privado. O teste da Fiocruz estará disponível gratuitamente também para o setor privado. Ou seja, o setor privado, se quiser utilizar o teste da Fiocruz, ele recebe esse teste de NAT gratuitamente, não precisa comprar esse teste de uma empresa privada. Se ele quiser continuar comprando o teste de uma empresa privada, ele pode fazê-lo, mas ele vai receber gratuitamente da Fiocruz, porque isso é importante para o desenvolvimento do teste, para a implantação da tecnologia e do ponto de vista de custos. Para o Ministério da Saúde é melhor colocar o teste de graça do que ter que arcar com o custo de uma pessoa infectada por hepatite C ou HIV. O 7M dividiu duas portarias. Hoje está dando uma coletiva sobre mudanças na fiscalização dos postos de saúde. Não sei se o Ministério já teve a oportunidade de entender o que é, mas parece que eles vão apertar a fiscalização sobre equipamentos e estruturas que deveriam ter esses serviços. Eu só vou comentar sobre isso depois que vem a portaria. A portaria do Ministério em relação ao aumento da idade, o que é que instrumento é o quê? A principal mudança na portaria do Ministério é a ampliação da idade de 67 para 69 anos e tornar obrigatório o uso do teste NAT para todos os serviços de coleta, de banco de sangue no país. A RDC da Anvisa também reafirma que o teste NAT passa a ser obrigatório também para todos os bancos de sangue. Essa vai ser a revisão da portaria 1353, é isso? Não, vai sair uma nova portaria com outro número. Obrigado, gente. Mas ela muda a 1353. Obrigado. Uma explicação técnica da janela. Como é que funciona a janela? O que é esse prazo? Posso? Pode ser. A gente explica aqui. A melhor pessoa para explicar é o Guilherme e o Dirceu. O que é a janela? A pessoa se infecta, se está circulando dentro do corpo dela, no caso do NAT, são ácidos nucleicos, como se fossem partículas do agente infeccioso. Você vai detectar essas partículas do agente infeccioso. Não existe nenhum teste no mundo que detecte uma pequena partícula, por exemplo. Então, você tem um número de dias para você ter a precisão, você tem um certo número de dias para você ter dentro do corpo da pessoa uma certa quantidade de partículas para que o teste possa ter precisão na detecção. A janela imunológica era, no caso de alguns testes, o tempo que a pessoa tem o desenvolvimento do anticorpo contra aquele agente infeccioso. No caso do ELISA é isso, o ELISA detecta o anticorpo que a pessoa produz contra aquele vírus. Então, por isso que o ELISA tinha, no caso do HIV, os mais precisos, cerca de 22 dias de janela imunológica e, no caso da hepatite C, cerca de 35 dias de janela imunológica, porque o ELISA detecta algo que a pessoa produz contra aquele vírus. No caso do NAT, ele vai detectar ácidos nucleicos, são partículas do próprio agente infeccioso. Isso permite que você não precise esperar a pessoa produzir um anticorpo contra o vírus. Você detecta o próprio ácido nucleico. É como se, no caso do ELISA, você chegue uma pessoa aqui nessa sala, você detectar a reação que uma outra pessoa teria, aquela pessoa que entrou na sala. Isso pode demorar, no caso do ELISA demorava 35 dias para ter essa reação detectável no corpo. No caso da hepatite C, 22 dias no caso do HIV. O NAT, ele detecta já a pessoa entrando nessa sala. Não está detectando a reação que possa ter contra essa pessoa. Por isso, a quantidade necessária de partículas para o teste detectar demora 10 dias no caso do HIV e 12 dias no caso da hepatite C. Isso que a gente chama de janela imunológica. Quando você tem um teste que detecta a reação, demora mais tempo para você saber que aquela pessoa está infectada. Quando você tem um teste que detecta o próprio pedaço do agente fixioso, é mais rápida a detecção. Ministro, o jornal obrigatório o teste é atender na recomendação do Ministério Público Federal? Não, não. Porque desde nós já víamos implantando e já colocamos o teste NAT no Sistema Único de Saúde. Tivemos um prazo para colocá-lo, a plataforma, em toda a rede do SUS. Esse prazo concluiu em julho desse ano, no caso do estado da Bahia, foi o último estado a concluir toda a implantação do teste NAT. Depois disso, nós fizemos outros testes de sensibilidade desse teste NAT. Então, tornar o teste obrigatório nesse momento, a percepção, primeiro, de que ele já funciona 100% na rede do SUS, funciona bem, de forma segura, retestamos o teste depois dele implantado em 100% na rede do SUS e agora temos a segurança para torná-lo obrigatório também para o setor privado. E quando a gente tem um teste gratuito para o setor privado, nos permite cobrar mais do setor privado, poder colocar obrigatório, porque caso o setor privado quiser, ele pode inclusive utilizar o teste da Fiocruz de forma gratuita, sem onerar o setor privado para implantar esse teste em toda a rede de sangue.